Olá, queridos alunos do curso de farmácia da faculdade Alfa-Olimpac. Estamos aqui novamente com a disciplina Uroanálises e Fluidos Corporais. Como vocês bem devem lembrar, nós estamos falando sobre EAS, elementos anormais de sedimento, urina rotina, urina tipo 1 e por aí vai. São várias nomenclaturas para este exame. Para fazermos uma rápida retrospectiva e lembrarmos das duas etapas que já foram passadas tanto em sala de aula quanto por este canal. Só lembrando, a análise física da amostra é a primeira análise a ser realizada quando a amostra chega no laboratório em um frasco similar a esse. A olho nu você faz algumas análises, como depósitos a olho nu, a cor, o sedimento e turvidez. Também nós temos a segunda etapa, que é a análise bioquímica da amostra. Nesta análise são avaliados a presença de corpos cetônicos, nitrato, glicose, urubilinogênio, bilirrubina e por aí vai. Então, hoje nós iremos ver um pouco mais sobre este exame e nós iremos ver sobre a terceira etapa, que é a etapa de sedimentoscopia, onde após você ter feito a análise bioquímica da amostra neste frasco, você irá utilizar então um tubo como este, um tubo plástico cônico para ser coletado 10 ml da sua amostra. Com esses 10 ml dentro deste tubo, você irá centrifugar esta amostra. Essa centrifugação deve ocorrer entre 1.500 e 2.000 rotações por minuto, ou seja, de 1.500 a 2.000 RPM, para que ocorra uma decantação forçada, uma decantação gravitacional pelo ato de giro da centrífuga. Porque se você fosse esperar essa decantação espontânea, você iria perder a validade desta amostra, porque ela iria produzir ali bactérias, cristais, e isso iria invalidar a nossa análise. Então, vamos aos detalhes? Então, vamos lá. Sedimentoscopia, a terceira etapa do EAS. Na sedimentoscopia, nós iremos observar no microscópio óptico as seguintes estruturas. Em uma urina normal, uma urina ácida e uma urina alcalina, são observadas estruturas diferentes. Então, eu irei deixar para vocês este atlas postado junto com o material de estudos. Vamos lá, então, para a metodologia da realização da sedimentoscopia. Para a realização desta parte da análise, você deverá homogenizar a amostra dentro deste frasco que veio do paciente, com entre 40 e 50 ml da amostra. Cuidado para não derramar. Atenha-se a quantidade da amostra. O tubo cônico plástico que você irá levar para a centrífuga, ele deve estar devidamente identificado com o número da amostra, o nome do paciente ou do cliente, desde que ele tenha uma identificação que você não confunda com a amostra de outros pacientes ou clientes. Feche corretamente o tubo, mantém ele rosqueado de forma que, ao centrifugar, você não irá perder a amostra e derramar dentro da centrífuga e arrumar um problemão. Então, vamos lá. Você irá pegar 10 ml dessa amostra do paciente, colocar neste tubo cônico e levar à centrífuga. Para a centrifugação, você irá pegar esta amostra que já está no tubo cônico e irá colocá-la na centrífuga. E irá configurar esta centrífuga para que ela realize a centrifugação em um tempo entre 5 e 10 minutos. Não mais que 10 minutos. E em uma velocidade que pode variar entre 1500 a 2000 rotações por minuto. Este RPM significa rotações por minuto. Observação. Não deixe que esta amostra seja centrifugada por mais de 10 minutos. A rotação máxima é de 2000 RPM. E lembre-se bem das questões de biossegurança. Rosqueie bem o tubo. Espere a centrífuga parar totalmente quando você for retirar o tubo lá de dentro para levar para a próxima etapa da análise. Porque podem ocorrer acidentes. Às vezes a pessoa desliga a centrífuga e não espera ela parar de rodar. Aí levanta a tampa. Às vezes o tubo não está rosqueado devidamente. Ou então coloca a mão com ela girando ainda. E isso pode ocasionar acidentes de trabalho e possível contaminação do profissional que está ali realizando este trabalho. Quantificação. Para que você faça a quantificação dos elementos sedimentados após tirar a amostra da centrífuga, você irá fazer o seguinte. Você irá desprezar o sobrenadante, que ficará em torno ali de 9 ml. Você vai jogar fora estes 9 ml de sobrenadante. Irá deixar no tubo 1 ml da amostra. Com uma pipeta de pastel, você irá pipetar uma quantidade do sedimento e colocar em uma lâmina. Você irá colocar na câmara de Neubauer, que tem essa aparência como está ilustrado aí no slide para você. Tem também um outro tipo de lâmina para fazer este exame. Ele otimiza a análise, porque você irá fazer 10 amostras por vez. Então ela se chama K-Cell. É uma lâmina onde você pode colocar ali 10 amostras diferentes para a análise. Bem, mas nós iremos nos ater então à câmara de Neubauer, que é a mais popular. Então vocês estão observando aí na figura que existem 4 quadrantes. A, B, C e D. Após você colocar esta amostra na câmara de Neubauer, você irá levar a câmara de Neubauer para o microscópio óptico. E você irá usar a lente de aumento de 400 para observar uma parte do sedimento. E também você poderá colocar uma lente de aumento de 100. Para poder observar outra parte do sedimento. Após você estar observando este material no microscópio, você irá fazer a contagem de duas formas. O resultado sai em MLs. A primeira contagem, você pode realizá-la por um quadrante apenas. Aí, você deve multiplicar o valor encontrado de eritrócitos, leucócitos, ou seja, piócitos e demais células. Você irá multiplicar por mil, se você fizer a contagem e a observação em apenas um quadrante. Se você fizer a contagem nos quatro quadrantes, você deverá multiplicar o valor encontrado por 250. Para a observação de cilindros, o campo de aumento é de 100 vezes e deve-se relatar todos os tipos observados. E para os demais elementos, como cristais e muco, você irá colocar o seguinte resultado. Raros por campo, uma, duas ou três cruzes. Isso vai depender da intensidade, da quantidade que você irá observar daquele elemento por campo. Assim, você concluiu a análise de sedimentoscopia do seu EAS. Lembrando, o EAS é realizado em três etapas e uma etapa justifica a outra. Porque, imagine só, se você tinha muitas células epiteliais descamativas por campo. E a sua amostra não tem turbidez? Ela é límpida? Então, significa que houve um erro em uma das etapas. Porque elas têm que ser condizentes. Suponhamos que você observe na tira reativa uma quantidade de nitrito. Aí, quando você observa, você não vê bactérias. Então, como foi que ocorreu isso? Na tira reativa tinha nitrito e aí, quando você observou, não tinha bactérias? Porque essas bactérias é que transformaram nitrato em nitrito. Então, as três etapas, elas têm que ser condizentes umas com as outras. É isso. Dessa forma, então, se finaliza o EAS. A primeira etapa é a análise física. A segunda etapa é a análise bioquímica. E a terceira etapa é a análise sedimentoscópica. Feita com o auxílio da centrífuga e do microscópio óptico. A partir daí, todos os resultados são transcritos com seus valores de referência, que variam um pouco de laboratório para laboratório. E é passado, então, para o paciente do hospital ou para o cliente do laboratório. A aula de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais que nós temos. E que Deus abençoe a todos. Que passe logo esta pandemia. Que haja um equilíbrio na nossa economia e na nossa saúde. E que tudo volte à normalidade. Um abraço e até a próxima.